11 horas mais 27 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque as vereadoras Guida Calixto e Paula Miguel protocolaram um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre os protocolos existentes na rede municipal de educação a respeito dos casos de racismo nas escolas. O documento número 1922 de 2022, de autoria das vereadoras Guida Calixto e Paula Miguel, solicita à Prefeitura informações sobre casos de racismo nas escolas da cidade. Bom, esse requerimento, na verdade, ele é fruto de uma reunião que nós realizamos, eu e a vereadora Paula Miguel, eu como presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude e a vereadora Paula Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos uma reunião em conjunto, debatendo a pauta do racismo nas escolas, justamente no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, em que nós estamos debatendo a pauta, a agenda de combate ao racismo. E aí, ali nós tivemos depoimento de pais, de mães, depoimento de pessoas que acompanham essa agenda, principalmente, que está ocorrendo muito, né? Teve uma explosão de denúncias. Quando uma criança sofre racismo dentro de uma escola, qual é o protocolo? Quais são os caminhos que devem ser seguidos? Segundo a Prefeitura de Campinas, até o momento, a cidade registrou 21 casos de violência contra pessoas negras. Sendo que, deste total, 14 foram racismo, 6 discriminação religiosa e 1 discriminação religiosa com racismo. Teve uma mãe que veio para trazer o relato do que aconteceu com o filho dela, né? E, justamente, a coordenação dessa escola, a direção da escola, simplesmente respondeu que a criança precisava se acostumar com isso por ser uma criança negra. E a gente entende que não. Teve, inclusive, uma notícia, né, de um aluno da escola Porto Seguro, também, que teve muita repercussão, repercussão nacional, inclusive. Mas a gente recebeu, também, muita denúncia de alunos da escola pública, que também são vítimas de racismo. E aí, o que impulsiona a gente a fazer isso? Porque são as reclamações que nos chegam. Ou seja, as mães, os pais, eles têm muita dificuldade, inclusive, de dar encaminhamento a isso. As parlamentares aguardam o retorno da Prefeitura. Quais são os procedimentos que devem ser tomados? E se não tiver nenhum procedimento adotado via Secretaria de Educação, a gente gostaria de propor um procedimento, inclusive uma formação, para que tivesse um acolhimento quando esse tipo de coisa acontecesse. Cada escola trata de uma forma. Então, nós fizemos esse requerimento para saber se existe um protocolo e, se não existe, provocar o Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, nesse sentido dela estabelecer um protocolo. Porque quando você estabelece um protocolo, você é obrigado a fazer formação, você é obrigado a debater o tema na escola, debater com os educadores, com os professores, com toda a comunidade escolar, porque, geralmente, quando acontecem esses fatos, esses eventos, essas situações, muitas vezes acontecem entre os próprios alunos. Então, quer dizer, acaba toda a comunidade escolar sendo envolvida. Então, por conta disso, a gente fez esse requerimento. A gente continua aqui com as notícias do Legislativo. Hora de falar sobre as emendas impositivas. Aquele mecanismo que foi criado para os parlamentares destinarem 1,2% da receita corrente líquida para ações e serviços públicos de saúde. E, nesta destinação, os centros de saúde foram os mais prestigiados pelo vereador Edson Ribeiro. O vereador também reservou valores para cultura e esporte. O vereador Fernando Mendes destinou parte das emendas impositivas dele, do Orçamento 2023, recursos que deverão ser utilizados para o mobiliário de dois centros de saúde, o do bairro Campina Grande e do Residencial Cosmos, e também verba para o Hospital Mário Gatti. Nós dividimos a própria obrigação entre a Rede Mário Gatti e também a Secretaria de Saúde, destinando para custeio e também para mobiliários. Mas nós fizemos um trabalho também voltado à cultura, ação social, a Secretaria de Esportes, o Departamento de Parques e Jardins, que seguramente vai ajudar muito a população de Campinas. O parlamentar destinou verba para a área da cultura, em emendas, que prevém a instalação de câmeras de segurança em dez espaços culturais, equipamentos para a Sala Glauber Rocha e troca de veículos para a aquisição de biblioteca móvel. Algumas secretarias, elas nos deram algum tipo de dica. Olha, nós precisamos em tais setores, e eu só destinei para os setores que, juntamente com a orientação recebida, tinha prazo. Olha, nós temos seis meses para fazer isso acontecer, nós temos um ano para fazer isso acontecer, oito meses para fazer isso acontecer, três meses para fazer isso acontecer. Então, dentro do prazo que nos foi posicionado, nós nos sentimos mais seguros em destinar as verbas. Essa foi a primeira vez na história do Legislativo campineiro que os parlamentares puderam protocolar emendas impositivas. Cada um deles pôde destinar cerca de 2,7 milhões de reais para projetos específicos, determinados por eles. Sendo que, deste total, 50%, obrigatoriamente, tinha que ir para a área da saúde. Olha, para nós, muito importante, né, Essa primeira vez que nós, vereadores, reunimos condições de destinar emendas, e isso seguramente vai fortalecer muito o trabalho em todas as secretarias, de um modo geral. Esta reportagem que nós acabamos de exibir são as emendas impositivas destinadas ao município, realizadas pelo vereador Fernando Mendes. Daqui a pouco, nós vamos mostrar as emendas impositivas destinadas ao município do vereador Edson Ribeiro. Agora, nós vamos conferir a do vereador Cecílio Santos. No ano de 2022, foi a primeira vez na história que os parlamentares de Campinas puderam protocolar as emendas impositivas. O vereador Cecílio Santos detalhou as emendas protocoladas por ele para o orçamento de 2023 para o município de Campinas. Aqui no Centro de Saúde Rocim, o vereador destinou 250 mil reais, o que é suficiente para proporcionar ar-condicionado em nove salas, ventiladores, autoclave, equipamento para odontologia, cadeiras e outras melhorias. Nós ouvimos os trabalhadores da área da saúde que nos relataram a necessidade de alguns equipamentos importantes. Por exemplo, aquele aparelho que afere a pressão arterial dos pacientes. A compra de aparelhos eletrônicos que facilita a aferição da pressão e não precisa a intervenção manual que causa alerta na maioria dos trabalhadores. Portanto, nós fizemos isso, fizemos essa escuta e a partir dessa escuta nós destinamos as emendas impositivas da saúde. Os centros de saúde São Marcos, Boa Vista e DIC1 também foram beneficiados pelas emendas do vereador. Os outros 50% foram devidamente encaminhados para outras demandas da cidade. Nós fizemos também uma consulta às lideranças, à população, recolhemos essas demandas. Claro, consultamos as secretarias para ver a viabilidade da aplicação desses recursos. Isso foi feito, afunilamos para várias demandas que estamos destinando às emendas impositivas nos vários bairros de Campinas. Desde implantação de academia ao ar livre, nas chamadas ATIs, mas também pequenas obras como pavimentação, recap, drenagem nos bairros. Enfim, são muitas demandas que a gente conseguiu atender a partir das emendas impositivas. Eu julgo que é, assim, democratizar o orçamento da cidade, pois nós, como vereadores, estamos mais próximos da população e, portanto, pode captar melhor essas demandas. Já conferimos, então, as reportagens com os vereadores Cecílio Santos e Fernando Mendes com as emendas impositivas destinadas ao município. E agora sim nós vamos acompanhar o trabalho realizado pelo vereador Edson Ribeiro. Ainda em 2022, os vereadores de Campinas aprovaram o orçamento da cidade para 2023 e, por unanimidade, todas as emendas impositivas protocoladas por eles. O vereador Edson Ribeiro reservou um valor considerável para a saúde do município. Diversas emendas do parlamentar foram direcionadas para estruturas e ações na região do Campo Grande. Mais de 700 mil reais foram direcionados para centros de saúde, para melhoria de equipamentos e instalações, entre eles o centro de saúde do satélite Íris. Além disso, o vereador também destinou um valor significativo para o SAEC, o serviço de atendimento a pacientes especiais e crônicos. Está realmente complicado, né? Estão atendendo lá na gorita do guarda, está sem ambulância e sempre precisa de ter uma saúde melhor. Então, inclusive, a parte dessa verba vai para a SAEC e o restante vai para as unidades de saúde do Campo Grande e Ouro Verde. As demais indicações foram feitas na região do Campo Grande. Foram mais de 400 mil reais indicados para investimentos em projetos sociais e eventos voltados para o esporte e lazer. Vai para o esporte, porque o esporte hoje é tudo na vida, né? Inclusive, tira as crianças da rua, inclusive, aos domingos da tarde, todos estão festejando o domingo, né? Então, o restante vai para a área da esporte. A educação também, que eu sou favorável também à educação, para a gente ter um país bem mais melhor. Assistência social, cultura e serviços públicos também entraram na lista de setores que receberam valores das emendas impositivas do vereador. Ele ainda comentou sobre a importância das emendas. Eu sou um vereador de periferia, que todos sabem, né? Que eu sou um vereador de periferia. Então, para isso, com toda certeza, eu me sinto orgulhoso de poder dar essa força, essa emenda positiva que veio. Vamos ajudar muito, mas muito mesmo, aquelas pessoas que mais necessitam do poder público. E olha só, criado no segundo semestre pelo vereador Jorge Schneider, o parlamentar analisou o trabalho realizado pela Comissão Especial de Estudos, que examinou os processos licitados pela Câmara Municipal de Campinas desde o primeiro dia do ano de 2021 e os contratos assinados anteriormente e que seguem vigentes. O vereador Jorge Schneider, que é presidente da Comissão Especial de Estudos na Câmara, que visa uma averiguação total dos processos licitados pelo Legislativo desde janeiro de 2021, também os contratos assinados anteriormente e que estão vigentes. Fez um balanço dos trabalhos no último ano, que inclusive terminou com a entrega do relatório final. Nós já estudamos todos os contratos, nós temos algumas sugestões a se fazer, nós temos algumas críticas a fazer. Fazem parte da CE os vereadores Juscelino da Barbarense, Paula Haddad, Carlinhos Camelô e Marrom Cunha. Música